E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Agora, já devidamente uniformizado, vocês estão vendo aqui os guardas municipais já registrando a presença no evento do Oceano Nacional das Guardas. No saguão a gente está aguardando o ônibus que vai espoltar todos até o evento. E aqui nós já vimos os 26 estados, o Distrito Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é a SENASP, o Ministério da Justiça, todos aqui presentes neste evento da LAAT. Então, para vocês terem uma ideia, serão cinco dias de convivência, tanto no hotel como na LAAT, na Feira Internacional de Segurança Pública. E o importante, o interessante, é que nós tenhamos, desde as exposições, nos estandes, que nós tenhamos a capacidade do diálogo. Pois a segurança pública, até mesmo com o SUSP, a ideia é a eficiência. Então não adianta nós termos, de repente, uma polícia padrão em um estado, sendo que outro estado está sofrendo ou com dificuldades. Temos guardas municipais, de repente, bem estruturados, guardas excelentes, se ainda continuamos com dificuldades em outras. Segurança Pública, ou todos nós teremos, ou então nós teremos dificuldades. Por isso que eu estou fazendo esse esforço de filmar, viver o instante, viver o momento, ajudar nas conversas dentro do próprio Conselho Nacional das Guardas, com as ideias. E também trazendo para vocês todas as informações, para que vocês percebam, desde o início, todas as tratativas que estão sendo feitas. Perfeito? Ou os demais vídeos, talvez eu não consiga publicar do evento, só à noite. Mas vocês terão bastante material para estudar e verificar como nós estamos andando. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vamos juntos? A vida é muito boa e sempre vai!